Bom, essa dica vai pra você aí que tá querendo expandir o seu mercado, ou seja, arrumar novos clientes. Aprenda uma coisa, tá? Só tem quatro maneiras, tá? De você adquirir e expandir o seu mercado, ou seja, conseguir mais novos clientes, tá? O primeiro deles é adquirir novos usuários. Como? Vai descobrir, ofretar mais, maior propaganda, talvez usar um marketing de rede, que nem eu já uso nos meus negócios aí, pequenos, mas funcionais, tá? Novos segmentos, se você trabalha por segmento, e eu te aconselho a trabalhar por segmento, por exemplo, eu quando eu comecei, o meu público-alvo era trabalhador, estudante, frequentador de universidade, porque eles trabalham ao longo do dia, tem dinheiro, né? Estuda à noite. Então, são um nível sociocultural que você pode dar uma informação, talvez, e eles até sejam líderes e transformem aquilo ali. Terceiro, tá? Clientes dos concorrentes. Eu acho assim, que se ele vier me procurar por uma boa forma minha, beleza. Agora eu não vou lá na porta do estabelecimento dele pra poder divulgar, não. Já fiz isso no passado, hoje em dia, me arrependo e é assim mesmo. A vida é aprendizado. E quarto, tá? Que eu gosto muito desse daí, é vender mais aos mesmos clientes. É tornar os seus clientes fãs, eles fazem o boca a boca, você pega aqueles melhores clientes, ó, vende mais pra eles, oferece novos produtos, liga pra ele, pede indicação, dá um produtinho pra ele, faz uma cortesia, agrada ele, eles são seus fãs, eles usam os seus produtos. Então minha dica é, fique esperto, tá? Só tem essas quatro maneiras aí de você expandir o seu negócio. Agora você já sabe, adota uma dessas estratégias e aprenda. Faça uma por vez, é que nem a ampulheta, só passa um grão de areia. Se concentre em uma, faça ela bem e depois faça a outra. É dica como sempre, né? Fica esperto. Clica em gostei e indica esse vídeo pra mim. Meu muito obrigado.